Fala pessoal, tudo bom com vocês? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador e estudante de nutrição trazendo mais um vídeo e conteúdo para transformar a vida de vocês e alguns relatos que vocês me deixam lá na caixinha de perguntas no Instagram, no direct, aqui nos comentários algumas coisas que me fazem refletir aquilo que eu já consegui impactar de forma positiva a vida de muitos de vocês e aquela entrega que você dá para o mundo e que você consegue ver retornando em forma de agradecimento de relatos, de depoimentos uma vez me mandaram uma caixinha de perguntas algo mais ou menos nesse sentido não me lembro exatamente com as palavras exatas mas mais ou menos nesse sentido muito obrigado por tudo que você ensinou por tudo que você compartilha estou conseguindo terminar um jejum de 24 horas falta 30 minutos, falta meia hora enfim, antes de ir para o vídeo antes de deixar o conceito se você não é inscrito, se inscreveu no canal deixe seu like compartilhando os grupos de família para ajudar esse canal a crescer e claro, impactar cada vez mais gente também de forma positiva mas pessoal, o que eu quero deixar de exemplo aqui para vocês é se superem teste faça aquilo que você nunca fez na sua vida seja na área da saúde para conseguir algum resultado que seja seja na área profissional, na área de relacionamentos se supere faça o diferente faça aquilo que ninguém pensou faça aquilo que ninguém fez faça aquilo que quase ninguém fez é muito difícil você ter uma ideia original ninguém fez isso, ninguém pensou nisso e assim por diante mas faça o seu melhor em algum momento sei lá, uma vez por mês depende da área depende do seu objetivo depende das suas necessidades depende do seu empenho mas uma vez por mês a cada três meses enfim, o tempo que você achar melhor faça algo que você nunca fez é na área da saúde eu como cinco, seis vezes por dia escolha um dia para pular uma refeição duas refeições ali no espaço em que você dorme a última refeição é a primeira do dia talvez e aí você consegue bater ali dez, doze horas de jejum algo que seria impossível ao seu ver mas se desafie busque se superar e tem algumas frases muito importantes que se você parar para pensar internalizar isso você consegue tirar uma força interior de você que você nem sabia que tinha então às vezes você passa dá para pensar o primeiro passo para a imortalidade é ter uma vida memorável e aí o que você está fazendo na sua vida para ter uma vida memorável para se tornar imortal para aquelas pessoas que você ama não é necessariamente ser um Elon Musk um Neymar um Bolsonaro um Lula ou quem quer que seja de representatividade para milhões e milhões de pessoas o que você está fazendo para ser imortal para as pessoas que você ama o dia que você partir o que as pessoas que você ama vai se lembrar é a pessoa que falava mal da vida dos outros que era caloteiro para a cidade toda que não fazia isso que não fazia aquilo que era mal caráter que maltratava a esposa que xingava o marido que falava mal desse daquele ou vai ser a pessoa não, aquela pessoa era disciplinada aquela pessoa corria tantos quilômetros aquela pessoa fazia jejum de tanto de um 24 horas uma vez por semana aquela pessoa morreu de velhice morreu de forma natural não morreu 10 anos antes ficando em cima de uma cama e vegetando porque cuidava da sua saúde suplementava buscava comer da melhor maneira possível embora não tinha as melhores condições financeiras possíveis enfim o que as pessoas vão se lembrar quando você partir qual que vai ser o seu diferencial é a pessoa mal caráter é a pessoa que levava a esposa para passear que cuidava do marido de uma maneira diferente do que a mídia prega como feminismo e tudo mais enfim pessoal o que você vai fazer diferente de quanto em quanto tempo você vai buscar se superar vai buscar se desafiar vai buscar uma ótica diferente para fazer algo diferente para colher um resultado diferente às vezes nós reclamamos das nossas profissões da nossa saúde dos nossos relacionamentos da nossa vida financeira do que quer que seja e nem nos damos contas que o maior autor ou a maior responsabilidade de nós estarmos passando aquilo é nós mesmos e ao invés de reclamar porque o cônjuge não faz isso porque ele ou ela não faz aquilo porque minha saúde está desse jeito porque você não olha e fala o que eu posso fazer para mudar isso e se você fizer algo primeiro a pessoa vai se sentir no hábito obrigatório e inconsciente de retribuir o seu favor de retribuir o seu bem de retribuir aquela benfeitoria que você fez se você fizer algo em prol da sua saúde o seu corpo vai se sentir na obrigatoriedade de retornar isso para você e claramente quando você faz um jejum quando você come melhor quando você dá o seu corpo aquilo que ele precisa suplementando suas deficiências ele se sente na obrigatoriedade de retornar isso em saúde para você e se você se mantém fazendo isso você se mantém colhendo saúde de volta para você você se mantém colhendo os resultados porque o seu corpo vai se manter retornando esses benefícios em prol daquilo que você deu para ele então se desafie se supere faça o que tem que ser feito independente de gostar ou de não gostar no meio do processo durante a jornada você aprende a gostar de coisas que você acha que nunca gostaria assim como era eu eu nunca gostei de correr e aí no pior momento da minha vida em depressão pós fim de relacionamento e tudo mais eu lancei o desafio eu busquei me superar sabendo dos benefícios do exercício físico para quadros de ansiedade e depressão eu falei eu vou correr e vou gostar disso mais cedo ou mais tarde custe o que custar não deu outra em 3 meses o dia que não dava para eu ir que eu precisava faltar por algum motivo específico eu sentia falta era como se o meu dia tivesse arrancado algo de mim porque eu me acostumei a fazer aquela atividade eu passei a gostar de fazer algo que eu nunca pensei que eu gostaria isso é um exemplo meu é um exemplo dessa seguidora que falou estou conseguindo fazer o jejum de 24 horas falta 30 minutos sendo que não era o hábito dessa pessoa e aí eu deixo essa história esse exemplo esse depoimento esse relato como exemplo na verdade para vocês o que você vai fazer hoje o que você vai fazer essa semana esse mês que vai fazer a diferença na sua vida que você sabe que é algo impossível mas que você sabe lá no fundo que é possível você realizar que está ao seu alcance e que vai ter um retorno para você seja na sua saúde seja no seu relacionamento seja na sua vida profissional financeira pessoal o que quer que seja não importa deixa abaixo nos comentários se não for algo tão pessoal para você e vamos aí numa troca de informações de positividade para transformar esse mundo num melhor lugar também e ajudar a transformar a vida das pessoas cada vez mais se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like para ajudar esse canal a crescer compartilhe dentro do grupo de família e vamos criar aqui uma corrente do bem para que cada pessoa possa escolher duas ações uma para mudar a si própria na própria saúde e aí passar a se alimentar melhor suplementar algo o que quer que seja e outra para fazer o bem para alguém que a pessoa ama para os pais para os filhos para o cônjuge para quem quer que seja e de duas em duas ações a cada semana a cada mês nós fazendo isso com certeza vamos nos tornar a nossa casa a nossa cidade a nossa região o nosso país o nosso mundo um lugar melhor tudo de bom para vocês pessoal e até o nosso próximo vídeo tchau tchau